E hoje, quinta-feira, a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe estão curtindo o último dia em Dubai, porque amanhã eles estão de volta ao Brasil. Virgínia Fonseca e Zé Felipe compartilharam como foi o dia de hoje nessa quinta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já acordei, já lavei cabelo. Foi difícil sair da cama, tá? Tô com uma dor na coluna que vocês não têm noção. Mas agora vamos ver o que a gente faz, né? Se a gente sai pra almoçar, se a gente almoça no hotel. Recebendo bastante direto falando assim, ou uns falando que é pra eu seguir no horário de Brasil, outros falando que eu seguir aqui no horário, outros falando que é pra eu sentir no meu coração, porque é como a proposta com Deus. E assim, bem sincera, eu acho, no meu fundo, no meu interior, que eu deveria fazer no horário daqui. Mas aí você vai pegar lá pra dar o horário? Pois é, mas é isso. Quem disse que ia ser fácil? Ninguém. Então, no meu interior, aí eu tô querendo fugir. Aí eu tô querendo fazer de meia-noite lá no Brasil, que aí é que você é sete da manhã. Tô querendo fugir, mas não existe. E hoje é o último dia deles lá em Dubai, e por isso estão aproveitando bastante por lá. Hoje, Virginia e Zé Felipe deram um passeio pela cidade e foram até uma loja de doces, que tem todas as variedades de doces possíveis. Eu tinha que ter filmado a carinha dele. Ali tem o simulador do Emirates, tipo, você pousana e tal. Ele é louco com isso. Ele ficou assim, ó. E a loja de doces é onde? Finalmente achamos a loja de doces. Gente, olha o tamanho dessa loja. E imensa. Ela fica em frente ao aquário. Esse é o maior aquário do mundo, se eu não me engano. A gente já foi em dezembro com as meninas. Então, a gente não vai hoje, não. Mas estamos entrando aqui na loja de doces. E nós vamos jantar no restaurante aqui do hotel hoje. Já estou com o meu look. Só que eu tô subindo com a bota na mão. Por quê? Vou pegar um amei emprestado. Vou pegar um amei emprestado com a bota. Subindo com o meu perfume, vou usar uma maquiagem e cabelo. Abrir o fervo, arrasar. Eram 11 horas quando a Virgínia Fonseca postou os stories que estava jantando em um restaurante por lá. Na companhia, claro, do Zé Felipe, da Samara Pink, Tiago e do Rodolfo e alguns outros amigos que estão com eles. E amanhã, a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe estão voltando para o Brasil. Só que é sexta-feira. E sexta-feira a gente sabe que a Virgínia Fonseca não aparece nos stories.